É pessoal, Poppy realmente está roubando a cena, ele decide ficar e se sacrificar com Adlar, o que faz o Mias inesperado acontecer, Adlar cai em lágrimas pela atitude de Poppy Você também teve um ataque, por que você não tem? Você também tem que vencer a gente, por que você não tem que ajudar? Você não tem que ver, mas não tem que vermelho mas, você não tem que ver o mesmo? você tem que ver, é igual mesmo Poppy 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 O que é isso? E aí galera, se quiser ganhar dinheiro na internet sem aparecer ou se quiser aprender a desenhar seus personagens de animes favoritos dá uma olhada nos links na descrição, e veja também nossas figuras de animes em nossa loja, até o próximo vídeo, valeu!